Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então hoje se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje que vamos falar sobre direito do trabalho, muitos dos nossos telespectadores mandam perguntas para nós, esse é um tema realmente muito demandado e quem está conosco hoje para responder as perguntas é a doutora Karen Severo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada João Custódio, é um prazer estar aqui, é um prazer responder as perguntas dos telespectadores. E saibam que quem não conseguir ouvir todas as perguntas no dia de hoje, pode acessar o YouTube depois através do canal da TV, TVRS, né João? Muito bem, muito bem lembrado. Então já vamos para a nossa primeira pergunta do programa, que é da senhora Marilu. Estou com processo na Justiça há quatro anos, concluso desde agosto de 2023. Agora estou aguardando o despacho, a decisão. É um processo de acidente do trabalho. Será que falta muito para chegar ao final? Já fui operada da síndrome do túnel do carpo nas duas mãos, dedo engatilho na mão direita e tenho risartrose nos polegares. Trabalhava como auxiliar de produção quando adquiri esses problemas. Doutora Karen, o que a gente pode ajudar ela? Esse é um tema bem difícil. Prazo para afindar um processo. Que todo mundo tem essa dúvida. Quando é que vai terminar? Qual é o prazo? Todo mundo que ingressa com uma ação na Justiça quer saber quando esse processo acaba. O que acontece? Um processo de acidente ou doença do trabalho, no caso dela parece ter sido uma doença, ele é um processo que é um pouco mais demorado que os normais. Todavia, não quer dizer que ele vai ser mais demorado que um ou que outro, mas a instrução dele é um pouco mais demorada, porque exige perícia. E aí as partes ficam discutindo aquele laudo. E às vezes tem até desconstituição de laudo, vai para outro perito, a parte também leva os seus exames, né? Então ele já é um processo mais moroso. No entanto, depois que acaba essa instrução, que é a primeira fase do processo, ele segue o rito normal. Um processo comum, sem perícia, que segue só os recursos comuns, ele demora em torno de 4, 5 anos. No entanto, não quer dizer que a parte oposta vai usar dos recursos ou até você mesma. Então tudo vai depender dos recursos que vão ser usados e de quem vai julgar. O que acontece muitas vezes? O juiz que instrui um processo, ele será o juiz julgador. Ele pode entrar de férias, ele pode entrar de licença e o teu processo vai ficando na fila. E tem essa fila ainda, que é respeitada em todos os órgãos, até nos tribunais. A não ser que você tenha uma preferência, que tenha a fila da preferência, vai demorando. Então assim, eu não posso lhe afirmar que o seu processo está no fim. Porque tem muita gente que tem a falsa impressão. Meu processo já voltou de Brasília, que é o órgão supremo. Acabou? Não. Ainda tem o processo de execução. É praticamente um novo processo que vai liquidar o processo. E aí começa a devolução de prazo para cá e para lá para discutir valor. Vai para o perito, volta e vai de novo para o perito. Então a gente tem só que torcer que o seu processo esteja perto do fim. Mas eu não posso lhe afirmar exatamente se ele vai durar 5, 6 ou 10 anos. Infelizmente, tem que orar para o seu processo estar no fim e para que as partes não discutam muita coisa. Aí o processo acaba. E tem como andar no cartório lá e verificar se o seu processo tem muita coisa na frente antes ou isso não é divulgado? No caso dela, ela diz que está aguardando despacho decisão. Isso pode ser qualquer decisão. Até uma mínima decisão, assim, remeta-se para o contador para ilustrar diferenças não ilustradas anteriormente. Ah, tá. Pode ser. Então não tem... Não é aquela... Não pode não ser aquela... Tá ok, paga. Paga. Pode ser essa, como pode não ser. Homologa o cálculo. É uma decisão. Aí abre o quê? Abre ainda prazo para impugnação da homologação. Então, assim, esse despacho de decisão, ele é... São de inúmeras possibilidades. Então você pode sim procurar a vara e perguntar, ah, o que seria isso? Quantos tem na fila? Daí vão dizer, ah, tem dois mil processos na fila. Tem cinco. Pode sim, pode procurar. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela falou assim, a gente gostaria de saber se uma pessoa que trabalhou dez anos em um contrato no Estado foi dispensada por idade, de forma compulsória, saiu sem nada, não teria algum direito, não era descontado no INSS, mas tinha previdência própria. Bom, o que acontece, né? Regime próprio de previdência exclui-se totalmente os direitos da CLT, né? Então o que acontece? Ela disse que é uma pessoa. Essa pessoa não foi dispensada, provavelmente. Ela foi aposentada compulsoriamente pela idade. Quando que isso acontece? Quando todo concursado que está ativo atinge 75 anos, compulsoriamente ele é aposentado. Quais são os direitos dele? Receber uma aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição para a previdência privada. Além disso, se tem férias vencidas, férias proporcionais para receber e o décimo terceiro proporcional. O que também acontece, né, João? Às vezes, esses concursados, eles ganham uma função gratificada, uma FG, né? E aí, quando trabalha 10 anos ou mais, incorpora-se ao salário. Então tem que ver se ele teve algum outro benefício que possa ser incorporado ou uma FG. O que eu indico fazer? Procurar um advogado formado em direito administrativo. Que esses advogados analisam os estatutos e aí vão verificar se ela realmente recebeu tudo ou não e se há algum benefício que não está incorporado. E aí sim, agora, junto com a CLT, não tem como analisar esse caso. Os direitos são bem diferentes. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Mara. Bom, senhora Mara, o que que acontece? As possibilidades de dispensa por justa causa estão lá no artigo 482 da CLT. Então você tem que verificar se o motivo que foi embasar uma sua demissão está lá no artigo 482. Caso ela não consiga analisar, ela pode marcar uma consulta com o advogado, para o advogado dizer para ela se a justa causa foi válida ou não. Como ela está se sentindo injustiçada, acredito que ela tenha sido pega de surpresa com essa justa causa. Então, de repente, não foram observados os requisitos para uma validade de uma justa causa. Há alguns tipos de justa causa que podem ser aplicados de imediato, sem aplicar suspensão, sem aplicar advertência, que são casos graves, por exemplo, como uma agressão entre funcionários. Isso não gera uma advertência ou uma suspensão, gera uma justa causa imediata. Então, na verdade, que documentos, que provas que você teria a ter para desconfigurar essa justa causa? Geralmente são testemunhas que vão comprovar o bom comportamento dela dentro da empresa, e-mails que registrem que ela tinha um trabalho regular, que ela não tem nenhum tipo de reclamação, que ela fez um PDI na empresa, que deu sempre notas boas. Então, esse tipo de documentação pode ajudar ela a desconfigurar a justa causa. Mas, em muitos casos, somente testemunha mesmo. Eu indico que você procure um advogado, explique a sua situação, e veja se há possibilidade de desconfigurar. Caso você não tenha documento nenhum, né, João? Não tenho nada. E se sente injustiçada? Pode entrar igual na justiça, e o empregador vai ter que comprovar se aplicou de forma correta essa justa causa. É, bem, é. Uma empresa para demitir com justa causa tem que ter muito fundamento, porque senão a justiça vai perder, né? Exatamente, por isso que eu disse, né? O 482 está lá, ele elenca exatamente quais são as situações que podem ser aplicadas uma justa causa, mas, como tu bem mencionou, tem que ser embasada, né? Por quê? Porque é a penalidade mais gravosa que o empregador pode aplicar no empregado. Bom, temos aqui a pergunta do senhor Mário. Trabalhei há 10 anos em horário noturno. Agora, o meu empregador quer me transferir para o horário diurno. Não tem como isso acontecer, porque eu tenho outra atividade durante o dia. Tem alguma coisa que eu possa fazer? A minha saída é apenas pedir demissão, doutora Karine? Bom, Mário, o que acontece? No seu caso, é muito interessante analisar o seu contrato de trabalho. Há alguma proibição no seu contrato quanto à troca de turno ou não há previsão de troca de horário? Por quê? Se está estabelecido ali que você ia fazer a jornada noturna, o empregador não pode unilateralmente, ou seja, sem a sua permissão, lhe trocar de turno. Agora, se há essa previsão de troca, infelizmente, a sua saída pode ser a demissão. No entanto, é bom você conversar com o seu empregador. Não tem previsão, o outro emprego é bom, esse também é bom, você não quer perder nenhum. Tente, né? Ah, não pode transferir outro colega do que eu. Agora, se não há previsão dessa troca de turno, se você ia cumprir uma jornada estritamente noturna, você pode sim, se ele continuar informando que vai lhe trocar de turno, entrar com uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Caso o outro emprego seja mais benéfico para ele, que ele queira ficar no outro, ele ingressa com essa rescisão indireta pelo artigo 468 da CLT, que é o quê? Alteração lesiva do contrato de trabalho. Que é quando o empregador faz qualquer alteração que lesa muito o empregado. Que no caso dele, seria a perda do emprego, né? Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, já voltamos, como falei que era bem rapidinho, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, como iniciar um novo negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, já aproveita e já salva aí no seu celular, é o 051-985-946-773. E hoje aqui a doutora Karen está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Karen Severto está aqui, tirando todas as dúvidas que nós estamos recebendo dos nossos telespectadores. Então, temos aqui a pergunta agora do senhor Máximo. Bom, João, esse é um ponto que acontece bastante na justiça do trabalho. Ações requerendo depósitos de fundo de garantia em atraso. O que acontece, né? O artigo 11 da CLT prevê a prescrição bienal. Então, como ele mencionou ali que ele foi retirar, ele foi demitido e já foi retirar e já viu que não tinha. Então, aparentemente, ele está nesse prazo. Quando termina o contrato de trabalho, tem dois anos para requerer qualquer direito perante a justiça do trabalho. Então, tu vai ingressar com uma ação, vai juntar o teu extrato do FGTS e vai comprovar que a empresa não depositou por dois anos o fundo de garantia. Se tiver outros depósitos além desses dois anos, tu ainda pode requerer. Tipo, pode ser que dali no quarto ano para trás faltou dois, três meses. Também pode requerer. Porque tu entra com a ação em até dois anos, mas tu retorna cinco anos de direitos. Então, a empresa vai ter sim que lhe pagar esses valores perante a justiça do trabalho. Se você não quer entrar com uma ação, você pode fazer um requerimento administrativo na empresa. Olha, está aqui o extrato, vi lá que vocês esqueceram de depositar. Não vai falar assim, ah, não, depositaram. Esqueceram de depositar. Vocês têm um prazo aqui de dez dias para fazer esse depósito para mim e eu não ingresso com ação nenhuma. É uma saída também, né? A medida extrajudicial. Ou até solicitar uma mediação na justiça do trabalho também, que não é uma ação propriamente dita, e ver se o empregador lhe paga esses direitos. Mas, pelo que eu vi ali, é só você respeitar esse prazo. Não espere muito. Quando o empregador está com dificuldade para pagar o fundo de garantia, o negócio já está com grandes dificuldades. É importante procurar ajuda de um profissional para ajudar, porque senão os problemas só vão aumentar. É, exatamente. Como tu disse, eles podem até parcelar isso junto à Caixa Econômica Federal durante o contrato de trabalho. Então, se não pagou antes, realmente tem que correr contra o tempo para ver se consegue receber. Bom, temos aqui a pergunta do seu Ricardo. A empresa onde trabalho não está pagando corretamente o Vale Transporte. Sempre acabam colocando dinheiro no meu bolso para ir trabalhar. O que eu posso fazer para que paguem corretamente o Vale Transporte, doutora Karen? É, a lei do Vale Transporte é uma lei bem antiga, né, João? É uma lei de 1985. E ela já prevê, desde 1985, que todo o deslocamento do trabalhador para ir para o trabalho e para voltar para casa é ônus do empregador acima de 6% do valor total. Então, o empregado é descontado 6% do valor do Vale e o restante todo é pago pelo empregador. Se você está colocando do seu bolso, o que eu lhe indico fazer? Você faz um registro formal, ou por e-mail, ou por WhatsApp, dependendo do meio de comunicação que tem com a empresa, informando quanto por mês que você tem que estar colocando do seu bolso, comprova ali que a empresa de ônibus cobra tanto o valor da passagem unitária, você usa duas, três ou quatro por dia, e que não está sendo o suficiente o que você está recebendo. Se a empresa insistir em dizer, não, eu pago o valor X, não importa o valor da sua passagem, aí você pode, sim, ingressar na Justiça do Trabalho e requerer o seu direito, pois o empregador tem o dever de pagar o valor. É porque, às vezes, até tem mudanças, tipo, agora quem mora na grande Porto Alegre e não consegue vir a Porto Alegre por causa do trem, talvez tenha despesas adicionais por conta de ônibus, né? Nesse caso, tem que informar o empregador, dizer que, ó, minha despesa aumentou. Exatamente, tem que informar também. O caso dele nem parece ser esse, mas pode ser, né? Mas quando você entra na empresa, você faz um requerimento de vale-transporte. Você menciona e você coloca o valor. Só que esse valor, ele atualiza, né? Às vezes, as empresas atualizam ano a ano, ou dois, três anos, e você tem que ir lá e informar a empresa. O meu vale-transporte aumentou. Preciso que você também aumente o repasse, né? Fazendo isso, a empresa continua não pagando, só entrando na Justiça mesmo para requerer o direito. Bom, temos agora a pergunta da senhora Marisa. É comum, no lugar onde eu atuo, trabalharmos em feriados. Só que a empresa não paga diferenciado nesses dias. Gostaria de saber como deve ser o pagamento dos feriados, para que eu possa cobrar do meu empregador o que tem direito. Doutora Karen. O trabalho em feriado, em tese, João, ele é vedado pelo artigo 70 da CLT. O que que acontece? Trabalhos essenciais, como farmácias, hospitais, já são autorizados a funcionar. E existem outros estabelecimentos que podem convocar os funcionários para trabalhar. Geralmente, supermercados, né? Segurança, né? Então, o que que acontece? Através de convenção coletiva, eles são autorizados a convocar os funcionários para trabalhar. O funcionário que tem folga compensatória, ele não recebe o adicional. Então, você tem que ver qual é o seu tipo de trabalho, a sua jornada. Ela é uma 12 por 36? Onde você trabalha é autorizado, é uma farmácia que pode abrir no feriado? Então, tem várias coisas que tem que verificar para ver se você tem direito ao adicional de 100% que o feriado lhe dá. Se você não cai em nenhum caso desse que não tem folga compensatória, você tem sim que requerer para o seu empregador, para ele lhe pagar o adicional de hora extra com 100%. E aí, você vê, faz o requerimento extrajudicial, que eu sempre digo para fazer, para ter, para a empresa não ser pega de surpresa com o pedido já de uma ação judicial, você está trabalhando na empresa, né? A empresa se negando, aí sim você tem que entrar na justiça, pode entrar trabalhando e requerer o pagamento dos feriados. Muito bem. Se bem, é bom o pessoal também ler sua convenção coletiva, porque ele tem todo o regramento da sua atividade. Exatamente. Então, essa pergunta aqui é da Natália. Estou com dúvidas em relação ao aviso prévio. Fui demitida e dispensada do cumprimento do aviso prévio. Eu teria que receber o valor do meu salário como aviso? Ou seria um pouco mais? Eu estava na empresa há 10 anos. Bom, o aviso prévio, desde 2011, ele passou a ser contado de forma proporcional ao tempo de serviço. No caso dela, João, ela tem 10 anos de empresa. Então, o aviso prévio de 30 dias, ele vai somando 3 dias a cada ano. O dela vai somar quanto? 60. Correto? Então, em tese, você terá no mínimo 2 salários. Por que no mínimo? Porque se você tem outras verbas que você recebe como comissão, como adicionais, você vai incorporar isso à sua remuneração. E eles 3, o salário, mais a bonificação, mais a comissão ou mais a hora extra que você faz, vai formar a sua remuneração. Aí sim sai o valor total do seu aviso prévio. Esse aviso prévio você vai receber 10 dias após o término do seu contrato de trabalho. Como você não vai cumprir o aviso, no dia que você receber o aviso prévio indenizado, você conta 10 dias úteis e a empresa vai lhe pagar juntamente com todas as outras verbas. Que daí vai 13º, vai férias, fundo de garantia, né? Então, não é somente o seu salário e são 60 dias. Muito bem. Temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Sim, você terá sim, você já está em licença. Então, o que acontece? A estabilidade da gestante pela lei complementar 150 de 2015, ela funciona assim. São 5 meses após o parto. Então, geralmente você retorna 4 meses depois, né? E tem um mês ali que ou você trabalha ou você tira férias. Digamos que você tirou férias, então você ficou 5 meses afastado. Quando você retornar, você não tem mais estabilidade. Agora, se você não tem férias para tirar ou não vai tirar, você vai ter um mês apenas de estabilidade. Caso o seu empregador lhe demita nesse mês que você voltou a trabalhar, você tem direito a ser reintegrada no trabalho através de uma ação trabalhista. E aí ele vai ter que lhe indenizar esse mês que a senhora não trabalhou e foi demitida. Temos agora a pergunta do seu Nestor. Estou para tirar férias e surgiu uma oportunidade para ganhar um dinheirinho nesse período de descanso. Eu posso trabalhar em outro lugar durante as férias sem me prejudicar no local onde trabalho? Esse tema é muito interessante, né, João? Porque as férias foram criadas para quê? Para o descanso do empregado. Geralmente, tu trabalha o ano inteiro, tu estás saturado, tu estás cansado. E tu precisa daquele período, nem que seja de 10 dias para descansar. No entanto, a CLT não veda que você trabalhe em outro lugar ou usufrua das suas férias na forma que você entender melhor. No entanto, você tem que verificar o seu contrato de trabalho. Se o seu contrato não é de exclusividade, se o seu contrato prevê a não concorrência. Porque se você for trabalhar numa empresa da mesma especificação técnica sua, você pode colidir com o seu contrato de trabalho. Então, se você tem dúvida, se você não tem seu contrato, procure o RH da empresa e verifique isso. Porque tendo cláusula de exclusividade ou de não concorrência, isso pode lhe causar problemas sim. Do contrário, não. Inclusive, você já consultando o empregador, ele vai saber dessa possibilidade e não vai nem poder lhe cobrar depois. Agora, se é em outra área, eu creio que não há problema nenhum. Um dinheirinho extra sempre faz bem, né, João? E às vezes não vai trabalhar o período todo de férias, é só uns dias e já vai fazer uma graninha extra. Então, consulte o seu empregador e evite qualquer tipo de conflito com a empresa. Você também precisa cumprimentar, está na praia lá e trabalha no meio turno no quiosque e de tarde aproveita a praia. Exatamente, é uma boa ideia, inclusive, né, João? Eu quero agradecer pela sua participação, ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, boa semana, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.